Olá gente, xalão xalão a todos, estamos iniciando nosso estudo diário das sete leis e hoje é quinta-feira, quinto dia da semana, 26 de maio do ano de 2022 25 de ar do ano de 5782 da criação então estamos entrando em mais um dia, mais um dia que o Criador fez para nós mais um dia maravilhoso, que a gente esteja abençoando a você e muitas bênçãos para você, para sua família, para todos aqueles que estão em torno de você nesse dia maravilhoso então gente, no último estudo diário das sete leis nós aprendemos que como importante é a pessoa entender que um Benoa também ele pode residir dentro da terra de Israel desde que ele possa residir dentro da terra de Israel desde que, pela Torá, que estamos falando desde que ele seja um cumpridor das sete leis e suas ramificações ou seja, ele seja realmente um monoteísta de verdade então, neste momento, ele pode cumprir ele pode permanecer ou estabelecer-se dentro da terra de Israel vimos também a importância da prece e hoje a gente vai estar avançando mais um passo importante no nosso estudo diário do Guia Benenoa então, no estudo de hoje nós vamos estar analisando o texto que se encontra no capítulo 5 no parágrafo de número 6 no capítulo 5, o parágrafo de número 6 da leitura diária do Guia Benenoa na leitura diária de hoje estamos na página 30 tá bom? na página 30, na segunda edição página 28, na primeira edição então, a pergunta é um judeu tem o dever de amparar um Benenoa? será que um judeu tem esse dever? faz parte da missão dele, amparar um Benenoa? então, o Guia Benenoa vem trazendo para nós a resposta a essa pergunta e é dito que um judeu é obrigado a ajudar um Gertoshav e ajudar um Benenoa salvá-lo de um perigo ajudar a curá-lo de sua enfermidade como está escrito e quando teu irmão empobrecer você irá apoiá-lo também ao prosélito e também ao Toshav e viverá com você as fontes citadas aqui é o Sefer Mitzvot do Narmanides Nar Mitzvah AC 16 a outra fonte citada aqui Então daqui nós aprendemos o seguinte que entre as várias atividades que um judeu tem para trazer santidade ao mundo para elevar as centelhas ele também tem a missão de amparar aquele que é um Benenoa ou aquele que é o Gertoshav na verdade só a questão aqui é relacionada com a questão de proximidade praticamente dizendo um Benenoa ele é considerado um próximo ao povo judeu assim como o judeu é considerado um próximo a um Benenoa lembrando que o conceito de próximo é o mesmo conceito de Arravat Israel ou seja do amor a Israel amor ao próximo em geral quando a gente pensa assim olha é o amor de um judeu para com outro judeu mas também de um judeu para com um Benenoa porque os dois estão dentro da mesma definição de gênero e dentro dessa mesma definição de gênero ou seja de gênero no sentido de que a mesma definição de proximidade quanto ao monoteísmo ambos são monoteístas então ambos têm o dever de se autoajudarem claro o mesmo vale aqui também para os Benenoa e tem o dever também de amparar o judeu quando esse mesmo precisa de se amparo ou seja estender a sua mão ele é o seu próximo um Benenoa também para com o outro Benenoa ele tem esse dever também de amparar o seu amigo aquele amigo que realmente está entrando numa situação difícil está passando por uma situação financeira complicada e antes que ele venha declinar de vez você tem que estender a mão para ele e ajudá-lo se você é claro tem essas condições necessárias para fazer isso é seu dever é sua missão fazer isso aliás isso também entra dentro da promoção da justiça fazer aquilo que é justo conforme a sétima lei nos ensina que nós devemos estabelecer tribunais de justiça e atos também de honestidade de caridade de amor ao próximo que promova para uma sociedade sadia justa mas também que faça com que a nossa missão espiritual esteja se concretizando nesse mundo aqui no dia a dia então continuando o nosso estudo diário das sete leis de hoje nós estamos na mitzvah diária mitzvah diária de bihachashem já explicamos que bihachashem significa benção ao criador ou seja abençoar o criador bendizer ao criador reconhecer a grandeza o quão grande o quão bondoso o quão maravilhoso é o criador e nós dizemos isso também como uma forma de eufemismo para não dizer o contrário a benção então nós dissemos abençoar e é claro que tem tudo a ver porque nós devemos expressar atos de reconhecimento a Deus também de gratidão atos que realmente mostram a nossa devoção e amor por achem ou seja em todos os momentos pelo eterno nosso criador então daqui nós estamos aprendendo já faz alguns dias sobre a terceira ramificação a terceira ramificação diz que nós devemos servir a Deus ou seja um benoa deve servir a Deus vimos também que esse serviço ele se dá através da oração através da prece esse serviço se encontra lá em êxodo capítulo 23 versículo 25 no qual está escrito e você servirá o eterno seu Deus e você servirá o eterno seu Deus então daqui nós aprendemos a orar verbalmente a Deus pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus quanto os pedidos de suas próprias necessidades para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração os sábios formularam textos padronizados para as orações conhecidos como sidur um sidur é um livro de orações os benenoa devem recitar o chamar duas vezes ao dia conforme Hida explicou a servir e servir a Deus por meio da prece os sidurim ou seja os livros de orações fornecem orientações excelentes e os benenoa podem usar a maioria dos textos de oração do sidurim atualmente foi desenvolvido um sidur benenoa para a comunidade fazer suas preces de forma segura a recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus então hoje nós vamos aprender mais um passo em relação a prece ontem nós estamos ontem estivemos vendo que a prece ela deve ser feita nas primeiras horas do dia é um momento adequado ideal ou seja assim bem de manhãzinha agora nós vamos ver como que nós iniciamos qual o passo para se iniciar a prece está escrito aqui que antes de começar a oração deve-se dar pelo menos uma moeda talvez uma moeda de 50 centavos ou de um real para te sedacar para caridade traduzida como caridade na verdade sedacar significa justiça significa você ser justo ou seja quando você dá algo para caridade você está cumprindo um ato de justiça a moeda deve ser separada por exemplo colocada em uma lata ou caixa com uma fenda no copo reservada especificamente para ser dada aos pobres ou aos programas de estudo da Torá em caso de dúvidas pode-se sempre dar o dinheiro a um rabino ortodoxo em uma sinagoga ou uma yeshiva uma yeshiva é uma escola de Torá ele vai colocar o dinheiro para o uso adequado ao dar a tzedakah mostramos misericórdia e merecida para com os outros em troca Deus mostra misericórdia e merecida para conosco não importa quantas boas ações realizamos nunca devemos supor que temos mérito suficiente para merecer as bênçãos de Deus devemos sempre pedir a misericórdia de Deus acima e além de qualquer coisa que possamos merecer e ele nos responderá olá gente então como nós vimos hoje nós vimos hoje na explicação da meditura diária nós podemos observar que quão importante é nós estarmos demonstrando a piedade misericórdia pelas outras pessoas estar usando da tzedakah da caridade para demonstrar esse ato transformando é claro aquilo que é puramente material em um sentido mais espiritual ou seja em esperança em compaixão em amor para com os outros e não somente isso nós vemos aqui também a importância de entendermos esse conceito quando você vai procurar na segunda edição do Sidur Benenoa antes do Matovo antes do Matovo tem ali o espaço para fazer a sua tzedakah então nós fazemos a tzedakah em seguida nós iniciamos o serviço das preces então é muito importante essa forma de conexão com o Criador lembrando que devemos sempre demonstrar para com os outros aquilo que desejamos também para nós então gente continuando nosso estudo diário das sete leis de hoje estamos na terceira parte agora a terceira parte é o estudo do Sidur diário nosso estudo diário do Sidur Benenoa e no estudo de hoje nós vamos estar analisando mais um pouquinho dentro do conceito dessa introdução ao conceito da prece a importância de entendermos o que é uma defilar o que é uma oração expressa de forma ao Criador onde expressamos nosso reconhecimento da grandeza de Deus nossa gratidão e realmente estamos nos conectando ao Todo-Poderoso existe um importante conceito em todo o Sidur que você vai estar manuseando esse conceito é o conceito do costume tá existe algumas diferenças entre um Sidur Askenazi e um Sidur Sefaradi de acordo com o costume entre as certas posições a se ficar por exemplo enquanto alguns fazem as bênçãos matinais de pé outros não precisam fazer as bênçãos matinais de pé no nosso Sidur no Sidur Benenoa nós vamos seguir o rito do Arizal que é o rito do Sidur Terlat Hashem que é o Sidur Rabad esse o Sidur Benenoa ele é inspirado ele é inspirado no Sidur Terlat Hashem então ele vai usar praticamente o mesmo costume na hora das preces então precisamos também estar familiarizados com esse costume para fazer da forma adequada o costume texto ou forma às vezes ele pode ser usado no sentido do costume como rito ao você abrir o seu Sidur você vai encontrar na primeira página uma indicação sobre qual costume ele pertence esse pode ser o costume por exemplo o sefarad o espanhol o askenaz o alemão o polen o polonês ou então o costume do Arizal que é organizado de acordo com o rabi e a tzak Luria deve-se compreender que em todos esses diversos Sidurim o corpo principal das preces é o mesmo mas há certas diferenças na ordem de algumas orações pequenas modificações também no texto de algumas de acordo com a explicação do Magrimezeret discípulo e sucessor do Bauchantov existem ao todo treze costumes cada um representa um grupo ou um portal o rabi o rabi o rabi o rabi compôs o costume do portal geral através do qual qualquer judeu pode entrar e chegar à presença de Deus também referente aos Benenoa eles também tem usa do rito do Arizal também por ser uma questão mais geral o primeiro sidur impresso foi o do costume Romi dos judeus italianos em Sossini Itália em 1486 o primeiro sidur asquenas foi em Praga em 1513 e segunda parte em 1516 e o primeiro costume sefarad em Veneza em 1524 com o passado tempo outros sidur livros de preces de orações foram impressos de acordo com os costumes poloneses romenos balcânicos e de outros países quando Rabitzak Luria organizou o sidur de acordo com a Kabbalah muitas comunidades o adotaram e uma nova série de sidur do rito Arizal foi impressa os impressores nem sempre eram bastante cuidadosos com a impressão e não raro acontecer alguns problemas finalmente o ilustre Reb Chinos Amand Liar talmudista e kabbalista Walter Reb examinou cerca de 60 sidurins diferentes e recompôs um costume de acordo com o costume Ari original ou seja do rito do Arizal que ficou conhecido também como costume Rabad qualquer que seja o costume tradicional seguido é sagrado e aceitável por Deus o importante é rezar com devoção amor reverência e misericórdia então vamos alguns informes nesse dia de hoje algumas divulgações do qual nós precisamos estar notificando a todos alguns detalhes importantes entre eles a tarde com a Torá pela direção do nosso emissário José Marmol ela traz bastantes ensinamentos milenares diretamente para iluminar a sua tarde todos os dias a tarde você tem um encontro marcado com a sabedoria e conhecimento do eterno diariamente às duas horas pelo facebook você também pode entrar em contato com o emissário José Marmol pelo whatsapp o grupo de salmos se você deseja participar de um grupo com recitação de salmos ou ainda incluir o nome na lista dos salmos para qualquer necessidade seja ela sustento saúde provisões etc para participar de um grupo exclusivo de recitação de terlim e recitação de salmos lembrando que o salmo ele refina a alma para você participar é só entrar em contato com a Vânia a Vânia Branco pelo whatsapp 31 8505 5632 31 8505 5632 mais um mais um recado também gostaríamos de falar sobre o encontro que vai ocorrer dentro de poucos dias esse encontro estará sendo feito na cidade de Palhoça a cidade de Palhoça da Santa Catarina que é a cidade do emissário responsável por lá é o emissário Jonathan esse encontro será dia 29 de maio às 13h30 a contribuição será de 10 reais você pode estar se inscrevendo também pelo instagram arroba benenoa sc arroba benenoa sc e a participação online com Rabino Michel Tabatnik o professor de chapéu essa programação vai ter entre algumas questões 13h30 reza da tarde 14h palestra a vinda de machia 14h30 músicas 14h45 palestra interativa 15h45 coffee break 16h45 participação do Rabino Michel Tabatnik o professor de chapéu e 17h15 sorteios foto do encontro e finalização será muito importante você que está próximo à cidade de Palhoça ou na cidade de Palhoça e arredores estar participando um abraço para toda a comunidade benenoa da cidade de Palhoça então gente nós estamos com mais uma pergunta de nossos ouvintes e hoje a pergunta é do André o André de Cataguases Minas Gerais e a pergunta que o André envia para a gente é a seguinte qual o verdadeiro significado de Gênesis capítulo 12 versículo 2 e 3 Gênesis capítulo 12 versículo 2 e 3 primeiro vamos entender o que está escrito nesse texto essa sessão ela é tratada na Torah na Parashah Lerah no livro de Gênesis 12 2 e 3 e diz o seguinte e eu farei de você uma grande nação e te abençoarei e vou engrandecer o seu nome e você será uma benção e abençoarei aqueles que te abençoarem e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e todas as famílias da terra se abençoarão por você é o que está escrito nesse texto então André o Rashi ele explica sobre essas palavras e eu farei de você uma grande nação refere-se a Hakadosh Baruch ou seja o eterno ele prometeu isso para Abraham porque ele iria viajar porque viajar também acaba causando três coisas segundo Rashi diminui a capacidade de procriação diminui recursos e diminui a honra de uma pessoa por esta razão Abraão ainda não era Abraão mas Abraão precisava dessas três bênçãos então Deus prometeu dar-lhe filhos dinheiro e renome assim diz o Midrashirabá 39.11 este é o significado da frase irei engrandecer o seu nome eis que mais tarde acrescentarei uma letra adicional ao seu nome bem até agora seu nome era Abraão mas a partir de agora será Abraão por causa do que Deus adicionou ao nome Abraão a letra rei e portanto seu nome passou depois a ser Abraão no capítulo 5 do melhor dizendo no capítulo 5 17 no versículo 5 do capítulo 17 Rashi explica que o nome de Abraão significa pai de Abraão enquanto o nome Abraão significa pai de uma multidão de povos enquanto com as palavras eu vou abençoar significa que será por meio do dinheiro como encontrando no midrash 39 11 onde o conceito da palavra braha benção em hebraico implica a abundância de dinheiro ou bens materiais e você será benção refere-se a sensação de que o poder de conceder benção será colocado em suas mãos até agora estava apenas em minhas mãos somente eu abençoe Adão assim diz o eterno Gênesis 1 28 Noah Gênesis 9 1 e você mas a partir de agora você pode abençoar quem quiser e isso se tornará realidade é por isso que a frase você será uma benção não pode significar que Deus bendito seja concedido bençãos a Abraão visto que ele já havia prometido isso quando disse anteriormente eu te abençoarei portanto significa que ele me concederá o poder de conceder bençãos a outros por ele mesmo e eles abençoarão por você seu significado claro é que é comparável a um homem que diz a seu filho seja como Abraão ou e os homens abençoarão uns aos outros por você perceber todos os casos em que a expressão aparece nas escrituras devem ser compreendidos da seguinte forma neste versículo e para você Israel abençoará dizendo que Deus faça você como Efraim e como Menache conforme diz em Gênesis 48 versículo 20 então respondido mais uma pergunta se você deseja enviar a sua pergunta para nós pelo nosso whatsapp 22992073070 fique à vontade 22992073070 então gente estamos chegando estamos chegando em mais uma reta final no nosso programa diário e hoje mais uma vez você aprendeu algumas questões bem importantes entre elas entre elas você aprendeu que um judeu ele tem o dever de estar ajudando um Gertoshav ou um Benoa ele tem esse dever de estar estendendo suas mãos é claro que esse dever é de um Benoa também para com o outro tá nós não estamos isentos e até mesmo de ajudar os judeus nós devemos ajudá-los também aprendeu também você aprendeu também na mitzvah diária de hoje que antes de iniciar as nossas preces diárias nós fazemos uma tzedakah colocando na caixinha de tzedakah uma moedinha ou duas conforme sua preferência nós aprendemos também nesse dia de hoje a diferença que existem entre os costumes no sindurim e vimos que também no nosso sidur Benenoa nós utilizamos baseados no sidur Terlat Hashem o costume Rabad que é o costume do Arizal foi muito bom estar com você por mais um dia e que seu dia seja ótimo perfeito abençoado que a Xen lhe dê muitas e muitas brarrotes nesse dia maravilhoso que ele fez diretamente para você não apenas isso que a cada dia você esteja se elevando mais e mais a cada momento a cada minuto a cada segundo e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário xalão xalão a todos vamos celebrar e nos alegrar vamos todos festejar vamos Benenoa vamos cantar com toda força vamos celebrar e nos alegrar vamos todos festejar vamos Benenoa vamos cantar com toda força foi o eterno que me fez assim eu sou Benenoa azul feliz foi o eterno que me fez assim sou benenoa azul feliz ai 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 foi o eterno que me fez assim eu sou Benenoa so feliz foi o eterno que me fez assim sou Benenoa sou feliz Vamos celebrar e nos alegrar, vamos todos festejar Vamos meninoa, vamos cantar com toda a força Vamos celebrar e nos alegrar, vamos todos festejar Vamos meninoa, vamos cantar com toda a força Ai, 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 foi o eterno que me fez assim Eu sou meninoa, sou feliz Foi o eterno que me fez assim Sou meninoa, sou feliz Ai, 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 foi o eterno que me fez assim Eu sou meninoa, sou feliz Foi o eterno que me fez assim Sou meninoa, sou feliz Sou meninoa, sou feliz Sou meninoa, sou feliz Sou meninoa, sou feliz Sou meninoa, sou feliz